Nós não lidamos só com a coisa prática, nós não lidamos só com a coisa do dia a dia, a gente lida também com o espiritual, e existem algumas coisas que a gente tem que quebrar que se chamam maldição, e a gente aqui acredita em maldição, mas acredita ainda mais que Jesus e o sangue dele quebra a maldição, toda a maldição, e a gente acredita que existem demônios, que a intenção deles é vir para destruir a família e o casamento, e o diabo vem e coloca pessoas na sua frente, coloca pessoas no seu caminho, coloca pessoas na sua história, e você precisa se proteger disso, e como é que a gente, pastor, quebra a maldição? Nós temos encontrado muita gente para conversar nesses dias, que o primeiro problema dela, sabe o que é? Tão longe de Jesus, tão longe da igreja, tão longe do corpo de Cristo, primeira coisa que tem que fazer, voltar para Jesus hoje, se reconciliar com Cristo, voltar a congregar, Jesus tem que entrar no seu coração, sem Jesus, irmão, não adianta nada, 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 nada.